Música Bom dia Manaus, tudo bom com vocês? Hoje eu estou dando uma volta mesmo embaixo de chuva Dando uma volta aqui no Parque da Água Branca Aqui em Perdizes E cara, aqui é muito fofo Eu cheguei agora, vou dar uma voltinha por aqui Não dá pra ver muita coisa porque está chovendo Mas eu vou dar um rolezinho aqui Vou ver o que tem de legal O que tem de bom Falaram que tem curso gratuito aqui, eu vou caçar, não sei onde Mas é isso Bom, vou dar um resuminho do meu dia Hoje é meu dia de folga no hostel, lá onde eu estou E aí eu resolvi dar uma volta Conhecer outros hostels Conhecer hostels que fala, não sei, o coletivo de hostels Conhecer outros lugares Conhecer gente nova Passei em um hostel bem bonitinho, bem fofinho E em outro um pouquinho mais rústico, mas bem legal aqui perto E até que as coisas aqui são aliás de curtir Ó, do hostel que eu estou até aqui, esse parque É um quilômetro e meio Digamos que seja meia hora Eu cheguei aqui mais ou menos meia hora Mas vale muito a pena andar essa meia hora Pra estar num lugar bonitinho assim, tranquilo Tem uns bichinhos aqui, tem tipo uns macaquinhos e galinha Ó, tem um lugar de cação de livros Que leitura Ah, que bonito Cara, aqui é muito legal É uma área voltada pra leitura Estou falando isso por alta porque é o que dá pra entender olhando pra cá Mas eu não tenho certeza Mas é muito bonitinho Nas casinhas ali tem um Eu amo ler Espaço de leitura Acertei Espaço de leitura Bingo, tá louco, você é muito feliz, gente Cara Gente, eu vou ficar aqui Eu trouxe esse livro É o livro que eu estou estudando agora Pra Pra Vestibular essas coisas Aprender coisinhas específicas de programação Então, aqui é um lugar legal pra ficar Tipo, nem todas as cadeiras estão molhadas E não tá chovendo torrencialmente Eu ainda não almocei, mas eu já comi alguma coisa Então Deu pra ficar tipo uma hora e meia Acho que eu consigo Chegar pelo menos a metade do livro E Eu vou sentar num lugarzinho Bem bonitinho E Levar um papo com vocês Conversa séria agora Aquela, né Bom Eu Eu comecei a perceber esses Esses últimos tempos aqui Como eu já tinha falado no outro vídeo Que realmente tem coisas muito boas Mas ao mesmo tempo Tipo, tem muito perrengue que a gente passa Assim Tem coisa que a gente se assusta E aí Com esses perrengues Com essas coisas Você começa a mudar muito Seu pensamento Mudar muito O que você acha da vida O que você acha das pessoas E Eu lembro que no vídeo Eu falei pra vocês Que eu tô almoçando num lugar Que almoça muita gente Bom Esse lugar é o Bom Prato Aí Manaus é como se fosse Aquele lugar de um real É igualzinho E aqui Tipo Lá nesse lugar É Quem almoça lá É tipo Morador de rua Pessoas que trabalham na limpeza pública Que trabalham naquela parte ali do Minhocão É Galera que Que vai na Cracolândia Então É um público Assim Se fosse na minha cidade Eu achei uma barra pesada Mas você indo lá todo dia Você convivendo Você percebe que As pessoas não são Tipo Aquela crosta Que mostra Sabe E A gente tem medo Obviamente Não dá pra confiar em todo mundo Mas tem pessoas lá Que a gente começa a olhar Que tem um humano ali embaixo Tem uma pessoa atrás de tudo aquilo Tem gente lá Que é formado E que foi pra rua Por Desilusão amorosa Problemas na família Problemas com alcoolismo Tipo Inúmeras situações Você começa a escutar Você começa A pensar Que caraca É Por Esse tipo de coisa A vida da pessoa mudou totalmente E aí você começa a ter mais empatia Bom dia Manaus Tudo bom? Olha só A galera Eu me pedi aqui No whatsapp mesmo A galera da Campustário Pra eu fazer um vídeo Sobre Realmente O que eu vim fazer em São Paulo O que eu tô fazendo aqui E como é que tá sendo a situação aqui Porque tem muita gente Que tá com vontade de sair Mochilar Encontrar um lugar diferente Estudar em outro lugar E não tem coragem Bom Pronto Eu tô gravando querido Tô trabalhando Vim pra tudo Pronto Esse é o Daniel Ele trabalha aqui no rosto comigo Ele é como se fosse o gerente daqui Ele também é voluntário Ele tá aqui há muitos anos Uns 50 anos Ele é muito divertido Pois é Voltando Então a galera quer saber mais ou menos como é que é esse timing E fala Cara, a única coisa que eu posso falar pra vocês É Se prepara um pouquinho antes Vê pra onde você vai Conversa com a galera lá desse lugar Se realmente é bom Geralmente se for hostel É bem mais legal Depois eu vou fazer um vídeo só Sobre isso Porque é minha primeira vez Assim Indo de vez E ficando no hostel Então Não vou dizer que é a coisa mais fácil do mundo Mas também acaba sendo bom Você acaba presenciando muitas coisas legais E bom, é assim Ai, se joga mesmo Cria coragem Se você não tá feliz onde você tá Se você não sente que aquele é o seu lugar Procura o teu chamado Procura o teu lugar Mas sempre Eu vim na doida Mas você se prepara antes Faz uma reserva de emergência Procura alguém nessa cidade Que possa te amparar se alguma coisa acontecer Porque eu vim pra São Paulo Porque é um lugar que tecnicamente eu já conheço Já morei um tempinho aqui Eu tenho pessoas que eu gosto muito aqui Pessoas que eu sei que tipo Se der uma merda Eu digo Pô, posso cair pelo menos hoje Então Pelo menos isso eu tenho Mas se você não conhece o lugar Se prepara antes Conhece a galera Se tu tiver oportunidade Viaja pra lá Conhece o time Depois você volta pra casa Ó Eu vou fazer um vídeo depois Sobre o ID Jovem Que é uma ferramenta maravilhosa Pra quem tipo Não tá trabalhando Pra quem quer viajar Quer mochilar E não tem muito dinheiro pra isso Você não precisa de muito dinheiro pra viajar O que a galera acha Não Não é real Você pode viajar Sem um puto no bolso E é só você tipo Meter a cara mesmo E ter o conhecimento E... Bom, é isso Depois eu posto um vídeo aqui legalzinho Pra vocês entenderem melhor Qualquer coisa Ó Continue mandando sugestão Tá enchendo sugestão Tanto no WhatsApp Quanto no Instagram Eu tô adorando isso Manda feedback Do que você tá achando Dos vídeos E é isso Valeu Até a próxima Hoje eu tô aqui no hostel E tem duas pessoas Um americano Quer dizer Um do Texas É Uma pessoa do Texas E uma pessoa Da Califórnia E aí Foi meio complicado Porque eu Não sei falar inglês Mas eu arranho algumas coisas Eu tô aprendendo Todo dia eu tô aprendendo Uma coisa nova Cara Eu consegui entender Quase tudo Do que ele falou Ele trouxe Rambutã Cara Ele tinha uma sacolinha De fritinha na bolsa E aí Ok Ele pegou E deixou aqui pra gente É rambutã É uma fritinha maravilhosa Lá de Manaus Aí ele falou Eu peguei lá em Manaus Aí eu falei Ah, eu fui de Manaus Aí ele Oh, sure Olha só Que lindo Nossa Que cerveza Doce E aí Nossa Que sol Que luz Que lindo E olha que tá chovendo E aí A gente Ficou conversando Ele falando Que ele foi Um presidente Figueiredo Que ele Foi nas cachoeiras Tudo mais Foi bem legal O outro rapaz Que é Califórnia Ele só chegou lá E tomou café E foi bem tranquilo Falou pouco Ele é japonês Mas é da Califórnia É tipo um brasileiro Do Chile E foi bem tranquilo E aí o hóspede acabou de sair E chegou um voluntário hoje Que é o João Pensando Uma pessoa linda Mano Menino lindo Super educado Super legal Super gente boa Meu Deus Faz com a fome Corta Mas é isso E aí Ele chegou E aí o rapaz Tinha que ir no posto Porque ele tava com o braço Meio batido E eu falei Ele tava com o braço Meio batido Meio machucado Eu pedi pra ele ir no posto Com ele Aí ele foi acompanhar O rapazinho do Texas No posto Eu achei isso muito bonito Ele Acompanhar o rapaz lá Esse aqui é o Kiko E o Buddy Estão brincar Estão cheirosos Que eu dei banhinho neles Estão lindos Mas eles ficam nessa brincadeira Todo dia Buddy Vem Buddy Seu lindo Eles são muito lindos Gente São muito lindos Muito lindos Hum Cara Fazem o dia Ficar mais animado E bom Basicamente isso Foi meu dia Eu vou ver se eu consigo gravar Alguma coisa com o João E Bom É isso Tô bem Tô tranquila Vou esperar ele chegar Pra ver se eles estão bem Depois a gente vai Vai almoçar Acho que a gente vai almoçar aqui Geralmente a gente almoça No Bom Prato Acho que eu já falei O que é Bom Prato pra vocês A galera aqui de São Paulo Já deve conhecer o Bom Prato Mas a galera de Manaus É tipo o Prato Cidadão Sabe Aquele lugar Tanta de pretinho Volta Aquele lugar Que você come Por um real E cara Você come bem Você come bem Para um caráculo É muito gostoso Quer dizer Nem sempre é tão gostoso Mas é bom Sabe Pra quem Não tem Muita grana Assim Pra pagar restaurante Todo dia É um lugar legal E bom É isso Eu cerrou o mundo Do dia Vou ver se eu gravo Mais alguma coisa Eu tô simplesmente Amando esse conjuntinho Eu tenho muito brinco Agora Mas esse conjuntinho Aqui é o meu Showdol Showdol Da vida Bom É isso Fiquem por aí Não esqueçam Colo lá no Instagram Tá bom Nessa moralzinha E deixa o like aqui Se inscreve no canal E qualquer sugestão Pode deixar nos comentários Ou lá no Instagram Ou fazer que nem a galera Da Campus Party E deixar no meu WhatsApp E é isso Até mais